Como eu tô aí com uns minutinhos antes do... Acho que não tem nada mais com o cara de Portugal. Vou tentar assim no banquinho da... No tour que eu faço aqui, a gente vai onde a pessoa quiser. E como a cliente gosta muito de futebol, ela quis passar aqui no estádio do Benfica pra conhecer. E vai fazer a visitação. São aí já quase 11 horas. O solzão tá forte, daqui a pouco dá pra tirar o casaco. Mais uma vez, tô surpreendendo aí com a cabeleira, né? Tô precisando já. Já passou do tempo de cortar. Mas também tô relaxadão assim, meio bagunçado, meio mulambo. Porque eu dormi muito tarde, acordei muito cedo. Hoje eu sabia que eu ia ficar direto na rua, ia ficar muito tempo na rua. Então eu tô me dando o luxo hoje de usar o tipo de roupa que eu gosto. Tô aqui em Alfama, né? No miradouro de Santa Luzia. A polícia ali tá dando uma dura na galera. Tô aqui agora no Parque Eduardo VII. Vista linda aqui do parque, lá embaixo do Marquês do Pombal. Dá pra ver boa parte da cidade aqui de cima. E a dura que o policial, aqueles policiais estavam dando lá na galera em Alfama, eles estavam procurando e pegando muito batedor de carteira. Então, isso eu sempre falo pro pessoal aqui. Apesar de Portugal, Lisboa ser um lugar seguro, é seguro sim. Mas área turística como um todo na Europa toda. Roma, Paris, Lisboa. Todas essas cidades muito turísticas, tem sim problema de furto, de assalto daquele cara que passa correndo, puxa a bolsa e leva. Do cara ali naquele trenzinho, naquele elétrico, né? No bondinho aqui de Lisboa, que fica bem lotado. Tem aquele cara que vê o cara distraído, pega lá a carteira do bolso de trás. Então, vai andar aqui em Lisboa. Toma cuidado com a bolsa, toma cuidado com a carteira. Não precisa tirar relógio, tirar aliança. Ninguém vai te render, ninguém vai botar uma arma ou uma faca pra te roubar. Não vão fazer isso, tá? Não que não corra o risco de fazer isso em qualquer lugar do mundo. Você corre o risco de alguém fazer isso. Mas não é isso normalmente que acontece. Aqui em Lisboa, é muito ruim às vezes você conseguir parar o carro, entendeu? Eu tô aqui na frente de uma garagem. Eu sei que não é a melhor coisa a se fazer. Mas eu tô aqui parado na frente de uma garagem. Eu vim trazer a cliente aqui pra provar aquele pastel de bacalhau com queijo da Serra da Estrela. O jeitinho é parar às vezes aonde dá e esperar um pouquinho a pessoa ir e voltar. Então, às vezes a gente tem que fazer isso sim aqui em Lisboa. E vamos ver. Vamos ver se eu consigo descolar aí um pastel de bacalhau. Aqui é o pastel de bacalhau, né? Mas a gente fala bolinho de bacalhau. Que é o pastel de bacalhau. Só que esse aqui é recheado com queijo da Serra da Estrela. E já são duas e meia. Eu não comi nada ainda. Nem a cliente comeu nada ainda. Daqui eu tô indo pro Mercado da Ribeira. Do Mercado da Ribeira eu vou pra Belém. Então, tem aqui o pastel de bacalhau. Tem o Mercado da Ribeira, que dá pra comer um negocinho. E tem o pastel de Belém, depois lá em Belém. E aí 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 Então, olha lá no fundo, aquele prédio grande lá, bonito. Aquilo ali é o Mosteiro dos Jerônimos. A gente já tá aqui na região de Belém. A gente já tá aqui na região de Belém. Saímos lá do Time Out Market. Do Mercado da Ribeira. Estamos aqui na região de Belém. E ali tá vendo uma concentração de pessoas lá, ó. Nesse pedaço da calçada. Aquele todo azul. Tá vendo ali um todo azul e um monte de gente na calçada. Aquilo é a loja dos pastéis de Belém. E, cara, apesar do pastel de Belém, é um simples pastel de nata. Que normalmente fica fresco, porque eles fazem muito. Mas é um pastel de nata normal. Ali, depois do Mosteiro dos Jerônimos, tem uma pastelaria chamada Planetário. Pastelaria Planetário. Cara, eles têm ali um pastel de nata melhor do que o da pastel de Belém. Ele é maior, mais barato. E eu prefiro, eu acho ele mais gostoso. Não é só por causa do tamanho e do preço, não. Eu realmente acho ele mais gostoso. Mas, o pastel de Belém é história. Então, tem que conhecer mesmo. E eu tô aqui agora na Torre de Belém. Aqui no jardim da Torre de Belém. Tava falando, né, do pastel de Belém. E... Você vê, a fila tava muito grande. Grande demais. E tem gente que não gosta nem de esperar. Porque, às vezes, o tamanho da fila assusta. Mas, aquela fila anda até rápido, sabe? Eu acho que tá todo mundo lá no pastel de Belém, comendo pastel de Belém. Porque aqui não tá muito cheio, não. Aqui... Tá tranquilo. Pessoal ali fazendo ioga. Vou filmar pra Natália ver. Saudando... A torre. Igualzinho você, cara. Tô falando. E é isso aí. Nosso dia tá... Rendendo, né? Veio que o tour dá pra conhecer um monte de pontos aí de... De Lisboa. E olha que o tour de hoje tá sendo bem light, tá? Mesmo assim, a gente já rodou bastante. Agora são... Quase quatro horas da tarde. Começamos às quatro da manhã aquele primeiro. E agora já quatro da tarde. Daqui a pouco esse passeio já deve tá encerrando. A gente tem um aniversário pra ir hoje. Segura aí, aguenta aí no vídeo. Você tem que chegar no fim junto comigo. Isso aqui é a Marina de Belém. É... Tem um visual bem bacana. E lá atrás, aquela torrezinha ali, ó. Tá vendo essa torrezinha aqui? Tá vendo só a pontinha dela? Então, isso ali é o padrão dos descobrimentos. Poxa, a gente vai lá já já. Chegamos a 10 mil inscritos. E no começo, o nosso canal não tinha pretensão nenhuma. A realidade é que eu queria passar informações praticamente pra minha família e pros meus amigos. Na época que eu me mudei, muita gente me perguntava, né? Amigo de amigo, amigo de familiares. Sempre chegava uma mensagem, alguém perguntando como é que a gente conseguiu fazer o visto. Como é que foi o processo pra fazer a residência. E essas coisas que todo mundo hoje pergunta, às vezes a gente dizendo, simplesmente por telefone ou falando, a pessoa não conseguia visualizar muito bem. E aí eu decidi começar a fazer vídeo, mostrar as ruas. Tanto é que os primeiros vídeos sempre foi eu andando na rua. Inclusive, quero voltar a fazer bastante vídeo falando andando na rua. Tô até investindo em equipamento pros vídeos ficarem melhores. Eu parei um pouco de fazer vídeos na rua porque o vento atrapalhava muito. O celular balançava muito. Aquele celular já não tava aguentando com a bateria. Troquei o aparelho, o celular. Pensando aqui no canal. Comprei o microfone, tô inclusive usando pra testar. Com proteção pra vento. Tenho estabilizador, comprei o estabilizador. Então a gente tá investindo aí pra melhorar a qualidade dos vídeos. Porque eu quero meio que fazer uma review de todos os nossos vídeos desde o início. pegar aí os primeiros vídeos e meio que dar uma comentada no que a gente achava e no que a gente acha hoje. Atualizando as informações. E meio que remasterizando, digamos assim, os assuntos. Atualizando as informações. E espero que com uma qualidade melhor. Que seja melhor pra assistir. Seja menos cansativo. Não fique com aquela tremedeira na rua. E depois você aproveitar a paisagem. Pra ver com mais realidade ainda. Aquilo que a gente vê lá na rua andando. Lembra quando a gente chegou a 100 inscritos? Eu já fiquei surpreso. Quando a gente chegou a 1000 inscritos. Eu também tava mais surpreso ainda. Você pode imaginar. Hoje a gente tá chegando aí. É 10 mil. Próxima meta que a gente vai comemorar agora. É de 20 mil inscritos. Escreve aí. A gente vai chegar aí rápido. Eu tô botando não só uma meta de número, tá? É... Não acho o mais importante pro canal. O número de inscritos. Até então. Eu sempre pensei muito. Em como fazer. Em como passar informação. É... Evitei sempre falar. Às vezes alguma coisa que eu penso. Pra ninguém ficar chateado. Pra ninguém ficar lá comentando besteira. Mas. Eu tô colocando a seguinte meta. Pra daqui pra frente. Vou fazer os vídeos. Com a maior sinceridade possível. Eu vou... Inclusive eu, tá? É... Vou tentar ser o mais transparente possível. Vou tentar ser o mais autêntico possível. Eu sei que... 100% das pessoas não vão gostar. Como já não gostam. Não são 100% das pessoas que não gostei. Você pode ver aí pelos vídeos. Eu sempre passei a verdade, tá? Nunca passei nada de mentira. Mas. Sim. Teve vezes de que... Eu evitei falar sobre um assunto. Evitei falar sobre uma coisa. Ou alguma coisa que eu acho. É... Pra não causar polêmica. Ou pra não causar discussão. E como criador do canal. É... Eu tenho visto que eu tenho direito. De dar minha opinião. De falar da forma que... Que eu vejo realmente as coisas. Não que eu vou sair falando besteira. Não é isso. Não é também do meu feitiço. Não é meu jeito. Mas também meu jeito não é... Como talvez as vezes fique parecendo aí no canal. Por mim mesmo. Ninguém me pediu isso. Ninguém reclamou disso. Ninguém... Me falou pra fazer isso. Uma iniciativa que tá partindo de mim mesmo. E olha aqui ó. Que eu tô falando sempre aqui ó. Dos chineses cara. É muito. Toda hora. E eles só andam em grupo. Ó. Essa galera toda que tá passando ali. É chinês. Ó. Mais um aqui ó. Eles vêm em ônibus. Chega um ônibus. Sabe aqueles ônibus os mais bonitos que tem? Só desce chinês. E todos aqueles chineses. Cada um com uma câmera maior que a outra. E você fica impressionado. Dá vontade as vezes de morar na China. Pra ter uma câmera bacana aqui. Pra gente usar no canal. Eu não sei se você reparou aí. Mas a gente magicamente começou a conversar lá na Torre de Belém. E tamo terminando nossa conversa aqui no padrão dos descobrimentos. Se você tá me ouvindo. E tá me ouvindo bem. É porque o microfone que a gente comprou é muito bom mesmo. Porque tá ventando muito. Ó. Não sei se você consegue ver aí. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar o microfone ó. Aqui. No início eu tinha vergonha de usar essas coisas assim grandes. Na rua as pessoas ficam olhando. Tem gente olhando. É. Mas eu não tenho mais vergonha não. Eu não devo nada a ninguém mesmo. É. 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 Uma confusão tão grande. É. 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 Que eu me sinto um pouco mal. E o que vai me fazer sentir menos mal é ser cada vez mais autêntico. Cada vez mais eu mesmo. 4 e meia da tarde ainda. E isso não vai terminar nem tão cedo. Aqui é a Praça da Alameda Afonso Henriques Isso aqui é uma fonte Eu não conhecia, estou conhecendo hoje Mas está desligada E aqui no jardim tem uma galera de universidade fazendo trote Trote universitário Estou aqui com a Ângela Ela é seguidora nossa aí do canal Fala aí pra galera como é que está sendo Parabéns pro Lucas, trabalha muito bem, tem muita paciência Eu falo demais, mas ele me aguentou bem E o que você está achando de Lisboa? Linda, maravilhosa Cidade dos sonhos É a primeira vez que você vem Primeira vez Dia inteiro na rua andando Mas está bom Você segue vários outros canais também no Youtube Sigo outros canais Estivemos com o Thiago Eu levei ela pra conhecer o Thiago Do Viver em Portugal E quais são os canais que você mais recomenda Pro pessoal que está pesquisando sobre Portugal? A Cibergamini Que é a Simone de Braga O Lucas Que vocês estão vendo O Thiago E também tem a Mariane De Belmonte Ah, Mariane Olino Gosto muito da Mariane Ela é gente boa mesmo E eu também sigo o Max Do Maxi Mizar São as pessoas mais Sóbrias Que eu consigo assistir Há muitos que eu não recomendo Porque infelizmente Os brasileiros estão tentando tirar vantagem Dos que estão vindo pra cá E nem tudo que se diz no Youtube É aquilo que eles falam Porque estão usando muito O momento frágil Emocional do brasileiro Que está desesperado Pra sair do perigo Que o Brasil vive atualmente Então, ó Fica a dica aqui Eu não sigo muito canal de Portugal Desde que me mudei Até os que eu seguia Eu parei um pouco de seguir Pra viver por mim mesmo, né? Minhas próprias opiniões Mas aqui um conselho aí De quem segue Bastante gente Não, e tem bastante idade também, né? Tem bastante idade Bastante experiência Assim, bate pronto Qual que você achou O ponto de Lisboa Que você achou mais bonito? Parque das Nações Parque das Nações Muito lindo Mais moderno, né? Mais moderno Tudo muito limpo Muito lindo Tchau, obrigada Lucas Nada E eu vou continuar aí Vocês vão seguindo comigo no dia Porque esse vídeo Eu estou fazendo de comemoração De 10 mil inscritos Parabéns Tchau, tchau Até já Tchau gente Seis e meia Chegando aqui em Cascais Chegando em casa Quem não conhece o trânsitozinho Do Sinal do Jumbo Não conhece Cascais ainda Aqui sempre tem esse trânsitozinho Nesse horário de chegada Do trabalho Aí partir de cinco e meia Quando dá cinco e meia Já começa Agora então seis e meia É o pior horáriozinho Para passar aqui Mas Esse trânsito daqui É uma maravilha É porque a gente esquece Os trânsitos que já pegou na vida Esse carro aqui Tem aquele negócio De desligar e ligar Quando para, né? Eu não gosto De usar isso Porque qualquer paradinha Que você dá com o carro Ele desliga Isso me incomoda Mas às vezes assim No trânsito Eu deixo ele ativado Enquanto o sinal está fechado Muito tempo Nesse trânsitozinho chato Ele está desligado Não consome o combustível Está ali E olha Hoje nós rodamos Um pouco mais de 300 km E você vê A velocidade média de 37 Eu peguei bastante estrada No início da manhã Essa velocidade média Estava bem alta Estava aí quase 100 E depois de andar em Lisboa Fazer um tour em Lisboa É isso aí, cara Lisboa é Cansativo É bonito É interessante Mas é cansativo Você não vai tomar banho Você viu os mensagens que eu mandei? Eu vi Sabe por que eu mandei carinho? Eu vi Sabe por quê? Hã? Porque você vai tomar banho E não dá tempo Mas eu tenho que tomar banho Mas não dá tempo O que eu mandei esse presente Foi a cliente do papai de hoje Tá? Uhum Mandou uns docinhos Esse aqui é do papai da mamãe Esse azul Olha a geléia Esse aqui é do papai da mamãe também E esse aqui é o seu São bombons lá da Turquia Ah, também Não Cinco minutos depois de eu ter começado a tomar banho A gente já tá aqui no carro Indo pro aniversário Já tem 10 mil inscritos Um pouco mais de 10 mil inscritos Eu acredito que até eu conseguir editar o vídeo E publicar Talvez tenha 20 E aí é isso Estamos indo agora pra festa de aniversário Eu não tô nem um pouco cansado Imagina Mas amanhã é tranquilo Amanhã eu só vou precisar O primeiro começa às sete e meia Então amanhã tá tranquilo E eu vou ir pra nada da vovó, né? Não Tem que ficar comigo o dia todo Todo dia E nunca com a vovó? Só quando eu não tiver Não, não Até quando você Se vê? Ah, não Aí eu vou trabalhar de manhã E vou ficar de tarde com quem? Com sua mãe? Sim Ah, não Não vou ficar com ninguém Eu não vou mostrar a festa Vai ser hoje o meu momento de lazer Não vou mostrar pra ninguém Mas vai ser uma festinha normal, né, Natália? Tipo daquele jeito que a gente falou É uma festa basiquinha Um bolinho em casa Então depois da festa a gente volta São dez e trinta e cinco Elas tão com frio Tão correndo ali na frente Vamos dormir, né? Papai, diz que eu sou a sua filha Essa aqui é a minha filha Até a próxima semana Adeus Tchau 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 Tchau